Não tenho mais CP De quanto ainda posso me segurar Um pisão muito forte Um bumbum pesado para carregar Começando a sentir os efeitos Da droga no meu metabolismo A noite parece estar no auge E tudo está no topo comigo Não posso fingir que sou certinha Quando só quero dançar Estarei em todas as boates da cidade Boa sorte em me alcançar Se eu esquecer minha calcinha Todos vão poder olhar Vou me vingar por cada noite Que fiquei na vontade Eternizarei meu nome Em cada canto desta cidade Meu nome escrito nas paredes Todos clamam pela perra Esse bumbum será Primeiro lugar na sua cabeça Primeiro lugar na sua cabeça Primeiro lugar na sua cabeça Já fui um demônio Agora me veem como uma cadela Me incomodo toda vez que mexo a raba A bebista fala merda Estou cansada de fofocas Tudo que dizem de mim é verdade Tenha certeza A Viviane é uma cadela Claro meu amor Mas prefiro que me chame de perra Se eu esquecer minha calcinha Todos vão poder olhar Vou me vingar por cada noite Que fiquei na vontade Eternizarei meu nome Em cada canto desta cidade Meu nome escrito nas paredes Todos clamam pela perra Esse bumbum será Primeiro lugar na sua cabeça Primeiro lugar na sua cabeça Já fui um demônio Agora me veem como uma cadela Me incomodo toda vez que mexo a raba A Vivi só fala merda Esse bumbum será Primeiro lugar na sua cabeça E aí